Embarque com Hebe, na grande festa de Natal. Já imaginou a gente passar uma noite de Natal no navio? É isso mesmo, a porto de um belíssimo navio, Hebe e convidados especiais. Zizi Posse, Sidney Magal, Christian, Paulo Ricardo, Jair Rodrigues. Para comemorar o Natal, embarque com Hebe, nesta segunda, após o Ratinho. Obrigado.